Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, depois de um terreno de 15 dias, durante os quais continuou a acontecer uma série de coisas por esse mundo fora, algumas delas razoavelmente surpreendentes e inesperadas, sendo que talvez a mais inesperada de todas seja o conflito ou o ambiente de conflito que neste momento se vive na China, alavancado pela Covid-19, mas que aparentemente terá raízes mais profundas. Embaixador Seixas da Costa, como é que está a ver aquilo que está a acontecer por estes dias na China? Com alguma surpresa, tendo em atenção aquilo que foi a afirmação quase institucional de poder de Xi Jinping durante o XX Congresso do Partido Comunista da China, aquilo que nós sabemos ser uma máquina poderosa de poder e de afirmação que é a máquina pública do Estado chinês. Mas também, eu diria que, de certa maneira, esta erupção de um mal-estar provocado pela política de Covid-0, que nós sabemos que tem vindo a ser praticada pela China desde o início, de certa maneira como forma de se redimir das acusações que a China, que eram feitas à China no início da pandemia, porque recordemos-nos que a China é tida como a origem essencial desta pandemia. O vírus chinês, como o Trump costumava dizer. O vírus chinês, como o Trump chamada. E nós damos conta que há um mal-estar grande. Esse mal-estar, aliás, já se sabia que existia, nomeadamente nos meios económicos, tendo em atenção o efeito profundo que esta política chinesa provocou, de caráter, um efeito negativo que esta política chinesa provocou na economia, com a taxa de crescimento muito mais baixas, e por isso mesmo nós sabíamos que esse mal-estar existia. Como é que ele se manifesta? Verificou-se agora. Há cidades onde a política, a política do Covid-0 está a começar a criar, digamos, um mal-estar insuportável. Mas convém aqui separar as duas coisas. Todos os elementos e os observadores internacionais que melhor conhecem estas questões, nenhum deles aponta para que haja, para que haja nesta movimentação popular e de reação negativa contra a política de Covid-0, digamos, uma manifestação política subversiva no sentido de pôr em causa o papel do Partido Comunista Chinês ou de Xi Jinping. Independentemente de aparecerem palavras de ordem como para afastar Xi Jinping, etc. A ideia é que esse mal-estar é um mal-estar social e foi provocado, como sempre acontece nestas circulações, foi provocado por uma faúha, isto é, a faúha foi exatamente um incêndio ao qual os bombeiros ocorreram e que os bombeiros não conseguiram entrar porque a zona estava vedada devido à quarentena e morreram dez pessoas numa casa, uma brutalidade, algo que é o chamado excesso da autoridade e que provocou uma situação com uma certa erupção pública. Até agora há um ponto interessante, não houve da parte das autoridades chinesas uma atitude repressiva, muito forte, que pudesse indiciar, há uma leitura dos acontecimentos similar àquilo que teve lugar há muitos anos em Tiananmen ou coisas no geral. Precisamente porque o movimento não tem a mesma origem. E se há coisa em que o chinês, eu não diria para o bem ou para o mal, mas para o mal tem controlo, é um bocadinho da leitura dos acontecimentos nas movimentações das populações. Nós sabemos que o ambiente que se vive na China é este aspecto de total controlo da movimentação das pessoas, há aquela utilização dos meios tecnológicos para perceber as atitudes das pessoas e o modo como elas se comportam. E, portanto, a China tem hoje mecanismos de controlo muito fortes, repressivos, que atuam de forma brutal quando as coisas ultrapassam um determinado limite, mas talvez tenham também com esses mecanismos repressivos uma leitura agora da situação que lhes permita flexibilizar um pouco as políticas em função dos resultados delas. E o caso do Covid-0, talvez a China neste momento esteja, isto volto a dizer, com base em alguns observadores mais atentos à realidade chinesa, a repensar um pouco esta política, que é uma política limite, que é uma política que tem muito a ver também com um aspecto, eu não sou especialista da matéria, mas ao que parece a política de vacinas e mais do que isso, o tipo de vacinas que está por trás dessa mesma política parece não ser o mais adequado segundo especialistas. Por exemplo, o doutor Fauci, o António falava há bocadinho do Covid, do vírus chinês, o doutor Fauci foi o homem que, se nós lembrámos bem, trabalhou com Donald Trump e dissociou-se de Donald Trump e depois apareceu ligado à nova política de Joe Biden nesta matéria. E teve já sobre esta questão chinesa e sobre estes acontecimentos uma postura no sentido de dizer que os chineses estão atrasados, por exemplo, na vacinação e que muitos chineses, não houve uma vacinação maciça, nós também sabemos o que é que é uma vacinação vaciça na China, mas não houve uma vacinação maciça e sempre que acontece um caso, a China faz um bloqueio global e uma quarentena global. E isso está a provocar de facto este mal-estar, veremos se há alguma repercussão disto para além daquilo que já se viu. Pois, exatamente era isso que lhe iria perguntar, embaixador. Acha que, aparentemente não, que este conflito não tem, não terá repercussões sistémicas para lados mais políticos de uma contestação, quer ao Partido Comunista, quer à posição de Xi Jinping. Isso não irá com certeza acontecer. Nós nunca sabemos, quer dizer, e o mal-estar, nós lembrarmos-nos que a China tem tido os seus ciclos, a República Popular da China desde a sua criação, tem tido os seus ciclos de instabilidade, alguns graves, aqueles que tiveram a ver, muito graves aliás, tiveram a ver com a revolta ao lado e contra Mao Tse Tung e numa certa altura as coisas contrapunham-se e mais tarde a história Tiananmen, e sabemos hoje que há, dentro de vários setores na China, um país monstruoso, situações muito complexas que têm a ver com discriminações, com direitos humanos, com situações até de tensões étnicas e de combate, por exemplo, a radicalismos de natureza islâmica, até, muito fortes. Até agora parece que a máquina do Partido Comunista Chinês consegue ser capaz de segurar essas erupções. Veremos em que medida aqui se continua no início, continua no futuro. A sensação que se tem é que o Partido Comunista Chinês está, apesar de tudo, muito, digamos, capaz de controlar a situação. Falta perceber qual é o outro lado, como é que o outro lado se comporta, isto é, como é que o Ocidente, e nomeadamente os Estados Unidos, tenderão a pretender cavalgar esta situação de conflito na China. Parece-lhe que é uma resposta, haverá alguma resposta dos Estados Unidos, cordata, ou os Estados Unidos tenderão a tentar cavalgar exatamente esta situação? Há dois planos. O plano da política interna chinesa, nomeadamente nas zonas em que a China, aparentemente, por via oficial, comete atentados aos direitos humanos e é punida por isso, nas várias declarações internacionais, mas não passa muito disso. Há um apoio depois aos democratas chineses que cá fora denunciam essa situação, mas depois há a dimensão externa, a dimensão externa que tem menos a ver com a política, com a linha política do governo chinês, que é a questão de Taiwan, a questão dos mares do sul da China, em que aí sim os americanos aproveitam para cavalgar aquilo que é uma atitude chinesa muito clara. Portanto, eu não me parece que haja condições para o Ocidente explorar muito mais do que o que tem feito. Agora, esta tensão entre a China e os Estados Unidos, ou entre a China e o Ocidente, se quisermos dizer, titulado, no fundo, pelos Estados Unidos como elemento principal, só tem tendência para se manter e é mais do que isso. A meu ver, só tem tendência para se agravar, tendo, no entanto, em conta aquele encontro entre Xi Jinping e Joe Biden, que pareceu correr, pelo menos ao nível daquilo que nós podemos ler como a coreografia diplomática, bastante bem, mas de qualquer maneira, as contradições são profundas e os Estados Unidos e a China vão, têm condições para manter no futuro o grande clash à escala global. Não lhe parece que é um pouco contraproducente no sentido económico da questão, isto é, talvez que os Estados Unidos e a China, ambos evidentemente assobervados por questões exógenas, nomeadamente pela inflação e pelo aumento do preço das energias, não teriam os dois alguma, algum sentido de se unirem para exatamente ultrapassarem a conjuntura económica que é desfavorável a todo o mundo e, evidentemente, à China. e aos Estados Unidos, não seria de esperar que, digamos, tentassem, as duas maiores economias do mundo, tentassem encontrar uma plataforma que lhes permitisse, em paralelo, saírem desta dificuldade económica que, aparentemente, há de ser momentânea? São duas economias que estão em contraposição uma com a outra e o crescimento, do crescimento de uma, a outra não sai em cólume. E, por isso mesmo, é muito natural que os Estados Unidos estejam incomodados com aquilo que era, por exemplo, a expansão chinesa ao longo da última década, nomeadamente o projeto da nova Rota da Seda, um conjunto de ações de influência junto de determinadas áreas geopolíticas que os americanos têm como fazendo parte, digamos, do seu munos ideológico e estratégico. Eu penso que a conflitualidade vai se manter e uma certa competição vai se manter. Nós temos agora um fator novo que, inclusivamente, vai agravar e, digamos, pode tirar alguma racionalidade a este processo. Isto tem a ver com a circunstância da China, porque razões que estão ligadas ao caso ucraniano e, em particular, à singularidade que a Rússia assume neste caso, a China ter claramente, eu não digo tomado as dores da Rússia, mas ter-se colocado do outro lado da posição americana. Isto é, o mundo hoje está bastante dividido entre aqueles que seguem os Estados Unidos, que alguns académicos chamam o Ocidente Alargado, e aqueles que, de repente, se colocam contra os Estados Unidos. Eu não consigo unificá-los numa expressão, e esses que se colocam contra os Estados Unidos são aqueles, António, que se verifica nas Assembleias Gerais das Nações Unidas, que é os que votam, os que se abstêm, por exemplo, na condenação da Rússia. E aí está a China, aí está a Índia, aí está o Irão. São, por vezes, por razões diferentes, mas são aqueles que, de certa maneira, fazem o contraponto aos americanos. E isso não tem tendência a mudar. Claro, claro. Muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos de seguida. Até já. Olá, bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre aquilo que pensa que, a mim, me parece ser o tema mais extravagante da atualidade, que é a questão do Catar, dos direitos humanos, da construção dos Estados no Catar, e que tem motivado um sarilho de todo tamanho, nomeadamente porque as três figuras mais importantes do Estado português decidiram ir ver os jogos de futebol ao Catar. Embaixador, como é que tem observado tudo isto, sendo certo que já se sabia que o Catar não era propriamente o país mais interessante do mundo em termos de defesa dos direitos humanos. Sabe-se também que toda a Península Arábica padece do mesmo mal. Talvez todo o Islão padece do mesmo mal. O Ocidente tende a esquecer-se disto. O Ocidente não tem nenhum problema em ter no seu interior os investimentos do Fundo Soberano do Catar, que tem ativos de 450 mil milhões de dólares. É um bocadinho. E, por outro lado, sabia-se desde há 10 anos, ou 11, ou 12, talvez, quando se soube que o Catar iria ser o país anfitrião do Campeonato do Mundo, que a falta de empenho nos direitos humanos já existia nessa altura. Como é que tem visto todo este extravagante caso? O Ocidente, talvez valha a pena, para enquadrarmos geograficamente aquilo que estamos a falar, mostrar um mapa da região do Golfo. Este mapa da região do Golfo mostra-nos, porque às vezes estas realidades do Golfo são um pouco complexas de se explicar, sem se ter a ideia, não que a geografia aqui tenha um papel essencial, mas porque as diversas realidades políticas mantêm-se aqui como autónomas. Este mapa mostra-nos que há um grande país aqui, que é a Arábia Saudita, que é uma espécie de tutela global dos países do Golfo, depois temos o OMA à direita, depois temos os Emiratos Árabes Unidos, que são sete Emiratos, e depois temos o Bahrein, o Catar e o Kuwait. O Kuwait, nós ouvimos-lhe falar... E o Iêmen, que está sem nome. E o Iêmen, que está sem nome, mas que está, digamos, o Iêmen que está embaixo, e que, mas não faz parte, digamos, destes Emiratos, destes Estados, que são federados em princípio, eu digo em princípio, pela leitura sunita do Islão, eu digo em princípio que o Bahrein tem setores xiítas e, portanto, da outra obediência religiosa. O país mais rico e o país que lidera praticamente esta zona durante ao longo destas décadas tem sido a Árabia Saudita, os outros são países relativamente mais dependentes. O Catar, porque tem uma riqueza muito particular, porque tem o gás e porque de repente teve uma certa ambição de natureza geopolítica e, mais do que isso, de certa rivalidade com a própria Árabia Saudita, parece difícil tendo em atenção aquilo que é a dimensão geográfica, nós temos que dizer que aqui há muito deserto no meio disto, o Catar começou a provocar a Árabia Saudita e começou a ter uma atividade internacional desproporcionada e, precisamente pelos montantes de dinheiro que tem, começou a ter uma ação que, em particular, começou a ser, eu diria, incómoda para os seus parceiros do Golfo, mas também para outros fora do Golfo, pela ação da Al Jazeera, da famosa canal da televisão Al Jazeera, que está muito, eu não diria por detrás, mas cavalgou as chamadas primaveras árabes. E o Catar, no início, colocou-se muito ao lado das primaveras árabes e isso criou um mal-estar profundo nos seus parceiros. Vamos ver o que é que é o Catar completamente e o que é que deu origem a isto. O Catar é uma monarquia absolutista, portanto, sem direitos praticamente, pode ter formalmente alguns direitos, em que o tipo de vida e de comportamento das pessoas é praticamente medieval na forma de tratamento das mulheres, nos direitos aos LGBT, em tudo o que é o comportamento, um rolo compressor de natureza muito conservadora, que torna a vida, digamos, entre a modernidade de um país que faz imensas torres, nós vemos aquelas imagens extraordinárias das cidades, e ao mesmo tempo uma vida fechada. Depois é um país que praticamente tem uma população que é feita de imigrados, de imigrantes, digamos, de imigrantes que vêm para ali, muitos da Índia, do Paquistão, das Filipinas, e que vão para ali, e essa foi a primeira questão, que vão para ali em condições de trabalho altamente discutíveis, se assim se pode dizer, e isto é um eufemismo, que vão trabalhar em ritmos intensíssimos, sem condições de proteção laboral, sem condições de proteção física mesmo, o que provocou durante a construção dos vários estados para o campeonato do mundo, a morte de milhares, aparentemente, desses mesmos trabalhadores. Fala-se em 6.500, há quem diga que é um exagero, seja o que for, a morte de 3.000 ou 2.000 é um exagero relativamente ao modo como se constroem estas coisas. Normalmente há um acidente ou outro, mas não há estes números globais, o que prova bem que houve ali, digamos, uma situação profundamente anómala. O mundo deixou criar, em 2010, a escolha do Qatar, e agora diz-se, através de corrupção e outras coisas, para a sede do campeonato do mundo. É um campeonato especial, se repararmos bem, nós nunca vimos campeonatos do mundo a meio da época. Normalmente vemos os campeonatos do mundo no final da época. O que, curiosamente, e já agora fazemos aqui um interlúdio desportivo, dá uma outra competitividade ao campeonato, porque as equipas já estão, os jogadores já estão mais treinados desde o início de setembro-outubro, nesta altura, o que torna o campeonato, eu diria, mais competitivo, do seu ponto de vista técnico. Mas este campeonato também foi uma bandeira, uma bandeira para assinalar, precisamente, as situações que se vivem no Qatar, a questão da discriminação das mulheres, isto soma-se também à situação existente no Irão, e, portanto, estamos aqui num tempo, num tempo que até se misturou outro dia numa manifestação pública, durante o jogo entre Portugal e Uruguai, no surgimento de uma pessoa com uma bandeira LGBT, mas ao mesmo tempo também com uma t-shirt a favor das mulheres do Irão, mas também, ao mesmo tempo, com uma mensagem sobre a Ucrânia. Portanto, é assim uma espécie de multimanifestante de todas as causas que estão, neste momento, mais na verdade. Portanto, o Irão, o Qatar, acabou por ser, eu diria, vítima da sua própria ambição. Certo. Ao querer-se mostrar, ao querer criar ali um polo de atração, acabou por também chamar a atenção para todos os aspectos negativos. Nós tivemos, as autoridades portuguesas também, sob essa matéria, a pronunciarem-se de forma, eu vou utilizar uma expressão simples, discutível, no modo como isso foi feito, mas pronto, é o que é e também tem a ver com peculiaridades que são lusoportuguesas. E, por isso mesmo, é um tempo de atenção sobre os países do Golfo, em que vale a pena dizer, e para terminar só este aspecto, todos estes países, uns mais, outros menos, o Oman menos, os Emiratos com algumas facilidades, o Bahrein com situações complexas, o Kuwait a tentar, e tentou, aliás, e foi quem conseguiu a mediação entre a Arábia Saudita e o Qatar, são tudo realidades diferentes, mas são todos eles marcados por regimes autoritários, com alguma representação política, uns, outros com menos expressivo, mas são regimes autoritários, e são, vale a pena dizê-lo, são regimes que o Ocidente manteve, e manteve impunes, e mais do que isso, manteve alheios a uma crítica severa ao longo de décadas, porque precisou destes regimes por causa do petróleo. Exatamente, e o caso, claro, o caso do Irão, aliás, é demonstrativo de que o Ocidente tem todo o interesse, digo eu, em manter aquele tipo de regimes, não lhe parece? O Ocidente tem todo o interesse em manter os regimes que lhe permitam ocorrer aos interesses de natureza energético. Aliás, nesse aspecto, os Estados Unidos são paradigmáticos. A partir do momento em que os Estados Unidos começaram a ter o gás de xisto e a criar uma dependência melhor face, por exemplo, à Arábia Saudita, os Estados Unidos afastaram-se da Arábia Saudita. Afastaram-se com Barack Obama, aproximaram-se ligeiramente com Donald Trump, e Biden tem tido uma atitude profundamente ambígua relativamente à Arábia Saudita, porque no início, enquanto estava na oposição, disse que os tornariam uns páreas, e agora, quando começou a perceber que, sob o ponto de vista energético, a Arábia Saudita e o resto dos países do Golfo eram interessantes, já tem uma linguagem mais acomodatícia, e mais do que isso, já consagrou internamente alguma imunidade àquilo que era o papel do príncipe herdeiro da Arábia Saudita no assassinato do jornalista saudita americano no consulado saudita em Ankara. E, portanto, estamos aqui com uma ambiguidade tradicional dos países ocidentais, que, como o António referiu, e como vale a pena lembrar relativamente a toda a Guerra Fria, e para utilizar uma expressão de Roosevelt de uma forma educada, nós temos, eles são bandidos, mas são os nossos bandidos. E, portanto, é assim que o Ocidente se comportou ao longo deste tempo, pondo de parte, de certa maneira, os princípios, quando os interesses são relevantes. Exato. É, portanto, deixá-los ir visitar os bandidos. Vamos fazer aqui o segundo intervalo de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até já. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos dê as suas luzes sobre aquilo que é a iminência da entrada da Turquia e dos seus exércitos na Síria para perseguir os curdos. Tudo isto tem a ver com o facto de, há alguns dias, ter havido um atentado em Istambul que resultaram oito mortos e algumas dezenas de feridos, atribuído ao PKK, ao Partido dos Curos, à Turquia, e que, de a longa data, são inimigos pigadais dos turcos. Esta entrada do exército turco na Síria para perseguir os curdos está iminente. O presidente turco já disse que a faria. Como é que vê toda esta questão, embaixador? Os curdos são uma espinha encravada na garganta da Turquia há muitos anos. Há curdos na Turquia, a maioria dos curdos estão na Turquia, há curdos na Síria, há curdos no Irão... No Iraque. Há curdos no Iraque. No Iraque é o único sítio onde os curdos têm hoje um direito de existência reconhecido até pela própria Constituição Iraquiana. E, portanto, há uma entidade autónoma turca, curda, no Iraque. Nos outros países, no Irão, os curdos não têm uma grande, uma forte expressão. Conseguiram ter, eu acho que conseguiram ter na Síria, precisamente devido à debilidade do regime sírio após 2011, 2012, quando a Afezel Assad foi contestado no auge das turmaveras árabes, e isso seria, para a parte, para os curdos, uma maneira de poder criar uma base, mais uma base, para além daquela que têm dentro da própria Turquia, onde são altamente reprimidos. Os curdos são cerca, ao longo, ao todo, parecem cerca de 30 milhões de pessoas que não têm um Estado e que vivem permanentemente enganados, eu diria, por toda a gente ou junto de quem se colocam. Peço desculpa por interromper, embaixador. É capaz de valer a pena recordar que, por falarem e sentirem-se enganados, que no final da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano desapareceu, as potências vencedoras, no Ocidente, aceitaram que surgisse um país novo, o Kurdistão, e que isto, creio que em 1919, e dois anos depois, coincidentemente na altura em que Ataturk passou a ser o pai da nova Turquia, o Ocidente voltou atrás e decidiu que, afinal de contas, não queria um Kurdistão. Exato. E, portanto, a partir daí, essa relação tensa entre as minorias curdas sem uma expressão de Estado, e o Estado turco, agravou-se, e foi ciclicamente agravado em todos os ciclos da Turquia. Porque vale a pena pensar, vale a pena dizer que, dentro daquilo que é a Turquia mais contemporânea, e nós tivemos-la, digamos, até Erdogan, depois Erdogan é uma nova fase, todas as áreas, mesmo mais democráticas dentro da Turquia, tinham uma forte posição anti-kurda. Exato. Isso é importante. Mas eu pedia que mostrássemos só um mapa agora da nova situação, e que é o mapa daquilo que é o alto, digamos, da Síria, e a situação atual na Síria. Nós verificamos que, e estamos aí a ver, claro, a posição das forças kurdas, que, de certa maneira, se ligaram aos Estados Unidos, no combate ao Estado Islâmico, e isso é um ponto muito importante. E, a certa altura, durante o tempo de Donald Trump, foram deixadas no vazio, e a Turquia, que nós verificamos em cima do lado esquerdo existir como país e ter uma espécie de uma zona de tampão no norte da parte turca, procura, ao mesmo tempo, combater. E, portanto, a certa altura, nós estamos, neste momento, a viver uma situação em que a Turquia percebe que há uma fragilização da posição, quer americana, que ainda há 900 militares americanos por ali, que ficaram, que Donald Trump não teve coragem de tirar, e Joe Biden também não. Mas, tendo em conta aquilo que é a fragilidade da posição americana, e também a fragilidade da posição russa, que era o principal ator de apoio à Fez al-Assad, os turcos pressentem que têm, pela primeira vez, a possibilidade de se assumir como um parceiro fundamental naquela região. E estão a indicar e a dar sinais, e esses sinais não têm sido contraditados nem por Moscouvo nem por Washington, de forma muito clara, de que vão fazer uma intervenção de natureza terrestre dentro da Síria. O pretexto é, como o António referiu, o atentado em Istambul, que matou oito pessoas e feriu várias outras, mas já depois disso a Turquia fez um ataque aéreo, onde matou 18 civis. E a Turquia tenta, internacionalmente, em primeiro lugar, reforçar aquilo que é a atitude internacional, de certa maneira comum, face ao PKK ou ao Partido dos Trabalhadores Curdos, e esse Partido dos Trabalhadores Curdos está ilegalizado e é considerado um partido terrorista, quer pela União Europeia, quer pelos Estados Unidos. Mas já a mesma coisa não acontece com um outro grupo, que é o IPG. O IPG é um grupo mais democrático dentro dos curdos, e que é, precisamente, quem se ligou aos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico, que era tido por uma ameaça comum. A Turquia considera que o IPG é um partido, é uma força, não é um partido, é uma força de natureza terrorista idêntica ao PKK. Não é essa a leitura ocidental. Não tem sido essa a leitura ocidental. E é isso que tem dado origem. As reticências que a Turquia coloca à entrada da Finlândia e da Suécia para a NATO, porque é a partir daí, é a partir da permissividade, a ação do IPG dentro desses países, que a Turquia considera que há uma conivência com o terrorismo. Porque a Turquia diz que o IPG vem do PKK, etc. É uma leitura radical dessa situação. E, por isso mesmo, a grande questão que se põe neste momento é uma questão de poder. A Turquia pode fazer aquilo que vai fazer, e que já anunciou. Eu acho que a Turquia esteve a testar, de certa maneira, a vontade ocidental. E mesmo da parte de Moscouvo, nós já ouvimos palavras no sentido de dizer convém que a ação não seja excessivamente repressiva. Está-se a dar, de certa maneira, uma luz verde. Evidentemente, não há nenhuma dúvida sobre isso, não é? A dúvida que se coloca é se a ação repressiva da Turquia não pode, de uma certa maneira, acabar, em primeiro lugar, por afetar as forças americanas que ali estão, e até as forças russas. Mas acho que aí os turcos vão ter o máximo de cuidados. Mas depois podem, de certa maneira, abrir caminho ao ressurgimento do Estado Islâmico ali. E essa é a grande preocupação que levou à mobilização das pessoas muito mais do que o combate à ditadura da Al-Qaisa Al-Assad. Portanto, a Turquia está numa fase de afirmação internacional. Nós sabemos que isso se processa há vários meses, e vimos, aliás, com o caso da Ucrânia e da Rússia, e o papel de mediação e de centralidade que tem a ver com o papel da Turquia, ou com a própria afirmação da Turquia, na área do Mar Negro. E, portanto, tudo é de esperar, até porque há eleições para o ano na Turquia. E, curiosamente, não obstante toda esta bravata de Erdogan, as eleições, as sondagens, não apontam para resultados muito favoráveis a Erdogan. Uma boa guerra acaba sempre por ser um fator mobilizador das forças políticas e da vontade interior, e muito provavelmente pode ajudá-lo a ganhar as eleições. Voltaremos a este tema com quase toda a certeza. O programa fica hoje por aqui. Continua a seguir-nos e aos tantos temas tratados pelo Jornal Económico nos sites e nos podcasts que encontra nas redes sociais do Jornal. Até lá. Legenda Adriana Zanotto